5, 4, 3, 2, 1, perdada 2, capulho, do jeito Ai, alguém chamou o médico Cara, isso é muito irado Sai fora Gol do máximo Sai pra lá! Onde está a gente? Sai fora! Aumenta o compasso! Um pouquinho de cura! Sai fora! Saudações! Pra fora! Olá! Tá! Oiê! Só no passinho! Habilidade Suprema carregando! Minha habilidade Suprema está carregando! Me pula o que foi! Fala! Vamos poupar! Fala! O que foi? Fala! 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 E aí, eu tô mantendo muito aqui desse objetivo. E aí, eu tô sentindo? 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 E aí, eu tô sentindo?